Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é com grande alegria que hoje está entrando um projeto muito importante aqui nessa casa que é o Piso Salarial dos Professores um projeto que nós vivemos lutando há muitos anos também os professores lutando nessa causa e agradecemos imensamente ao prefeito Daniel por ter atendido a nossa reivindicação e hoje está dando entrada aqui o projeto do Piso Salarial dos Professores valorizar o professor é valorizar a educação um grande abraço e tamo junto!